Mais uma operação, interditados, a operação da Polícia Civil na Praça da Bandeira de Teresina, a Praça da Bandeira ali, fica próximo à Prefeitura, Raimundo Lima. Mas, por mais que se bata nessa questão, é operação atrás de operação, apreensão, tudo isso, rapaz, que a polícia faz, mas não tem jeito para certas pessoas, né? Pois é, Douglas, sempre tem o problema de alguém andar com celular que está com restrição de roubo. Foi o que encontrou a Polícia Civil do Piauí numa operação realizada hoje lá na Praça da Bandeira, ali no centro da cidade, ao lado do shopping da cidade, e essa operação já é a 29ª edição da operação Interditados. É um trabalho importante que a Polícia Civil precisa continuar, porque as pessoas ainda estão tendo os celulares roubados. 29ª fase da operação Interditados, mais uma vez, fechou a Praça da Bandeira, no centro de Teresina, em busca de celulares roubados. Agentes da Secretaria de Segurança Pública, com apoio da Polícia Militar, fizeram buscas em vendedores e pessoas que passavam pelo local. A praça é conhecida por abrigar vendedores ambulantes de aparelhos celulares e pela circulação de pessoas que praticam furtos no centro da cidade. A operação deteve cinco pessoas que estavam com celulares com restrição de roubo. Também verificamos que uma pessoa dispensou vários celulares numa lixeira aqui, nós vamos fazer a consulta desses celulares, e também estamos fazendo o trabalho educativo de conscientização, distribuindo folders para mostrar para a população que não se deve comprar celular com procedência duvidosa, sem caixa, sem nota fiscal, sob pena de você responder pelo crime de receptação, estar alimentando o furto e roubo de celulares e até mesmo a prática de outros crimes mais graves, como por exemplo o latrocínio. O grupo foi conduzido para prestar depoimento na Secretaria de Segurança. De acordo com a Superintendência de Operações Integradas da Polícia Civil, o número de roubos e furtos de celulares caiu 42% em Teresina nos primeiros nove meses de 2024. Esse é um dado importante, essa queda de 42%, mas é preciso que a polícia continue trabalhando e que as pessoas tenham cuidado na hora de comprar esses aparelhos de segunda mão. Nesse grupo de pessoas aí que foram conduzidas para a Secretaria, tinha uma senhora que ganhou de presente do marido um celular de segunda mão e lá na praça acabou descobrindo que esse celular tinha restrição de roubo, Douglas. Só para finalizar a história, ela ganhou esse presente do marido, ela não sabia, obviamente, ficou provado... Foi meio que um presente de grego, né? Presente de grego, rapaz. Aí ela não sabia que o aparelho tinha restrição, mas pela polícia, a polícia não informou. O marido sabia? Acredito que não, se não... É, não, não tinha, né? Não queria ver. Quer dizer, aí é aquela história, né? Mas também, assim, você compra... Tem todas aquelas... Tem as orientações que a polícia passa. É o seguinte, qual é a marca? Qual o modelo do aparelho? Qual é o ano? Então você tem mais ou menos a noção de preço. Se ela é vendida muito abaixo do preço, sem nota fiscal, A polícia sempre vem com essa argumentação e vem com razão. É, o fato é que muitas pessoas acabam comprando por conta de ser um aparelho usado. Muitas vezes não tem dinheiro para comprar um aparelho novo, que, convenhamos, não é barato, né? É um preço elevado, um aparelho. Então, na busca por um preço melhor, essas pessoas buscam as ofertas que tem aí na internet. Que foi o caso dessa senhora. O celular foi comprado pela internet e ela não imaginou que era um celular roubado.